O Matuí tá completamente louco, eu não posso sair por duas, três semanas pra viajar um pouco, tirar umas férias, curtir Que eu volto pra casa e tá uma loucura Matuê vendendo sangue numa corrente, querendo a alma das pessoas, indo parar no hospital, falando que vai parar de fazer música Inclusive pra quem não sabe é por isso que eu não cheguei a fazer nenhum vídeo comentando desses bagulho Do sangue do Matuê, até porque eu tenho cara de sus pra querer saber do sangue dos outros Mas eu não comentei sobre isso aqui no canal porque eu tava viajando Todos os vídeos que vocês viram aí e que vocês ainda vão ver, são vídeos que já estão gravados há muito tempo Então por isso que tá meio desatualizado aí Mas enfim, o que importa, mano, é que o Matuê aí fez todas essas loucuras, virou vampiro, tá querendo sugar os outros Ah, que papo é esse, mano? E agora ele acabou de lançar esses dois bagulho aqui no canal da 30 A live aqui, que era Voar Experience, que eu acabei de assistir Inclusive assisti aqui em live no Instagram junto com a rapaziada Se tu não viu essa live, já perdeu já, mano, tinha que tá seguindo lá pra ter visto Mas que pra quem não viu é resumidamente uma live show do Matuê cantando algumas músicas dele ali Também cantou M4 junto com o Teto E os vídeos tem toda uma temática macabra assim, né? Tem gente morta no chão, o Matuê segurando arma Parecendo uma série do Netflix, parecendo The Walking Dead E aí junto com essa live saiu aqui o clipe, mano Que é o principal, na verdade, da música nova do Matuê, Quer Voar Vamos ver então o que o Matuê aprontou dessa vez Um mecânico Já parece começo de filme adulto, já É essa peça que você queria? É essa mesmo As naves do Matuê aí Acendendo uma tora Pra variar um pouco, mano, o Matuê quase nunca faz isso Entendeu? Ó o Corsa aí, ó Ó o Corsa aí Caralho, Matuê de céu, tá ligado Bonitão, bonitão o clipe Parece uma série, um filme o bagulho, mano Olha isso Olha essa estética aqui, mano Da hora Caralho, tomei uma surra de imagem agora Caralho, essa aí é a prévia, mano Já tinha a prévia dessa parte aí, já Geral tava achando que ia ser a música Vampiro, né A prévia, que tem um milhão de view lá Já tava achando que ia ser essa música que ele ia lançar Mas pelo visto não foi, mano Como é que é? Troquei o Corsa, ele falou Corsa mesmo, mano Caralho Da hora, Matuê Copiando minhas piadas, né Não tô gastando Esse aí foi o Liltrek que fez essa piada aí Pelo menos em alguma coisa o Matuê não me copiou, mano Ah não, mano Comedor de prima foi foda Ai Ai, dentro da Benz Ok, mano Ai Ó, começou o gatilho aqui, mano Esse bagulho de sangue, médico Isso me dá... Gatilho Transa na cabine que ela gosta de gritar Transa na cabine que ela gosta de gritar Deve ser a cabine do estúdio, né, mano Dance Que a parte do estúdio tem isolamento e tal É um poeta, mano Esse cara aqui é o maior poeteiro do trap Não é Guaravita Caralho Quer voar Vou ter no spot pro escapamento estralar É, pode passar Mano É impressão mesmo que o cara meteu o Durateston no mano aqui Agora Ó Põe no ar Ai, que agonia, mano Uh Nossa, eu tô falando que isso me dá gatilho, mano Ai, caralho Pula, pula Eu ia fazer a piada do Durateston, mas passa Passa Ai, caralho Ah, mano Ele botou esse no refrão, mano Caralho, vários cenários, mano Teve aquele bagulho da garagem lá com vários carros Lá naquela cabana meio de hospital, assim, né Parecendo aquelas cabanas que a galera tá montando agora pra fazer as vacinas Valeu Fora suj E agora em um outro cenário ali do Masmoto e tal O clipe é completíssimo, mano Matuê é o novo Renato Garcia, mano Tá com a XJ6 dele ali testando pra ver as mina interesseira, pá Tô falando, mano Antes de lançar esse som aqui ele tava fazendo live Agora tá fazendo vídeo com moto Pegando interesseira Tô falando, mano Matuê vai parar de fazer música Inclusive ele vai Ele falou que ia parar de fazer música Ele falou que ia lançar esse bagulho aqui E ia parar de fazer música por um tempo Eu acho que ele vai se jogar na carreira de youtuber, mano De streamer Algum bagulho Essa é prévia também Essa é prévia também Caralho, Matuê de gang, mano That book is on the table Foda-se o book, bro Bagulho é gun That gun Gun is on the table, man Yes, sir Caralho Nunca, nunca que o Matuê ia dar um pau nesse mano aqui Nunca O mano que tomou duratestão Lógico que ele não ia tomar um pau, né, mano O cara tá como? Grandão Duratestão Porque quem cresce natural é ponta, caralho Ó, ó Lógico, ele vai arregaçar todo mundo Vai arregaçar todo mundo Põe no ar Ih, caralho Uma faca Quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Matuín tomou uma facada Matuín tomou uma facada Matuín morreu Ele morreu de novo, mano Tinha tomado um tiro lá na morte do autotune Matuín Escreva-me Tira, agora tomou facada O maluco é imortal mesmo Morreu duas vezes já no clipe Foi parar no céu Quer dizer Matuín no céu é uma coisa bem difícil, né, mano Fala que é o demônio O tu é o demônio, mano Comprar uma dos outros Vende o sangue Ih, registrou Tomando gasolina Caralho Matuín tá vivo, mano Tomou facada no coração Mas tá vivo Tá bem Deu uma porrada no mano ainda Valeu Ok, mano Foda, foda, mano, foda Eu ia falar um bagulho, mas na real que é nada a ver E aqui tem os créditos, pá Meu Deus, mano Uma hora de crédito aqui Porque de fato, mano, esse clipe aí foi um filme Mano, é o melhor clipe do Matuê, esse pá Parecia uma série, mano Parecia que eu tava vendo um filme na Netflix De verdade Calma aí que o vídeo não acabou ainda não Eu terminei de gravar aqui E vim ver aqui a live do Rafael Que ele fez reagir na música do Matuê aí também Fiquei sabendo que nessa live ele vazou meu número Tamo junto, Valtinho É nóis Mas enfim, além de vazar meu número Na live aqui ele mostrou um bagulho que eu não tinha visto, mano Que no final do clipe tem essa cena aqui, ó A minha teoria é que eles vão lançar a música Groupies, mano Porque é uma música do Dodge Que tá ali Que tem o teto E acho que o Matuê fez a participação também E essa cena aí vai ser uma das cenas que vão fazer parte do clipe Teoria Acabei de criar aqui, rapaziada Vamos acompanhar aí os próximos episódios Vamos ver o que vai acontecer Tá cheio de mistério, mano Tem outros artistas também que podem estar participando O Geralt tá botando aquele sanguezinho na build do Instagram Postando uns bagulho meio estranho Vini K Project, sei lá o quê Tá uma loucura, mano Vamos ver como é que vai acabar toda essa história aí, fechou? Mas enfim, é isso, rapaziada Matuê Você nunca vai comprar minha alma, bro Minha alma continua sendo minha E sempre vai ser Não vendi minha alma pro Matuê Eu juro, eu posso comprovar Esse foi o vídeo, então Vai assistir outros vídeos do canal aí Se inscreve Valeu